Tua força é o meu respirar Teu sustento me faz andar Instead of giving thanks for what God has always Perdoar To carry me home Eu podia ter valorizado muito Mas eu fiz um segredo Sigo os teus passos, aonde quer gritar Algo que me dá forças pra prosseguir When Jesus say yes, nobody can say no When Jesus say yes, nobody can say no Alguém morreu por você Foram muitas malas, poucas foram usadas Às vezes eu podia chegar e te dar um abraço Oh Foi na cruz que tudo começou O vento em mim sofreu E ali eu pude, ali eu pude perceber O quanto me amou Faz tão bem Eu te peço, vem O vento em mim sobrou E ali eu pude Eu posso até me cansar Oh, mas não vou parar Respira Respirar Respirar Uh, 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 uh Com você eu só quero estar É para o seu exército Oh, 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 oh E te ouvirei quando chama Quando adercemos um Não há nada melhor, não há nada melhor Sem Deus, sem Deus Não vale nada, sem Deus In my head, oh, oh You seem so interesting, oh, could you tell me? Oh, 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 oh Sou o escorrido Oh, oh, oh Vem Me amar Oh, oh, oh Que já fez com mim Tudo ao nada Não é você, amor Na, 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 na Yeah, yeah, yeah Always Won't miss the world Ele's Lá, na, 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 na I love no way Don't want to break your heart And give your heart a cry I know your skin is wrong Races always Sou um ser humano, mas eu escolho hoje viver Pelo espírito, escolho estar na casa do 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 Pelo espírito, escolho estar na casa do